Fala, galera! Beleza? Vamos chegando para mais uma aula de processo do trabalho, a importantíssima aula sobre teoria geral dos recursos. Evidentemente, a teoria geral dos recursos aplicada aí ao processo do trabalho. Então, vamos perder tempo não. Os sites você já conhece, www.profcarloseduardo.com.br, facebook.com.br, www.professorcarloseduardobarreto e www.umavagueminha.com.br. Vamos lá! Conceito. Gente, quando a gente fala de recurso, o que vem à sua cabeça? Qual é a primeira coisa que você pensa? Recorrer a alguém. Mas podemos dizer, já botando aí para o lado jurídico da coisa, Podemos dizer que não seria você recorrer a uma instância superior? Então, você vai submeter aquela decisão, tá? A crivo, a análise da instância superior. Por quê? Porque podem acontecer erros. O juiz é um ser humano. Por mais que tenha capacidade técnica, por mais que tenha estudado e muito, né? Tenha plena sapiência, né? Porém, somos seres humanos. Estamos aí suscetíveis, sem dúvida, a cometermos alguns tipos de erros. E os juízes também. Então, aquela decisão poderá ser analisada, submetida a uma instância superior, que vai analisar o caso. De uma maneira grosseira, de um modo bem simples, o recurso é isso. Você vai botar aquela demanda, aquela sentença, de uma maneira geral, a análise pela instância superior. Mas nós vamos ver, agora, a teoria geral dos recursos. Conceito. É o direito que a parte tem de ter a decisão anteriormente proferida, revista. Não foge muito daquilo que o quê? Que nós dissemos, tá? Em outras palavras, busca a parte requerer que o Poder Judiciário reverta a sua decisão. Atos não recorríveis. Vocês sabem, já estamos no fim de processo do trabalho e falamos isso lá, salvo engano, na aula 2. Aliás, na aula 1. Princípio da Irrecorribilidade das Decisões Interlocutórias. No processo do trabalho, as decisões interlocutórias não são recorríveis de imediato, salvo as hipóteses da súmula 214 do TST. Decisão interlocutória não cabe recurso imediato, leciona o 893, parágrafo 1º. Exceto quando, nas decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho, em contrariedade à súmula ou orientação jurisprudencial do TST. Então, se você tiver uma decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho que esteja em contrariedade à súmula ou ao J do TST, mesmo essa decisão sendo interlocutória, aí cabe recurso. Quando for suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal. Quando o juiz acolher a exceção de competência territorial, remeter nos autos para TRT distinto daquela a que se vincula o juiz recepcionado. Nós já vimos essa hipótese, foi o que eu acabei de falar, lá na súmula 214 do TST, lá na nossa segunda aula, nós vimos isso. Verbo correto para uso. Alguns determinados recursos, nós temos alguns verbos específicos que a gente fala. Por exemplo, em bargos de declaração, você não fala interpor, você fala opor. Em regra geral, os recursos, recurso ordinário, recurso de revista, você fala interpor, ou interpor um recurso. Inter, entre, entre uma instância e outra. Você vai botar aí um recurso. Mas isso aqui é apenas para você saber, não vai cair a nomenclatura na sua prova. Mas é importante você saber, vocês que estão, se estiverem pleiteando o cargo para o Tribunal Regional Trabalho, vão trabalhar com isso, tem que saber. Denominação das partes, quem recorre é o recorrente. Aquele que, uma outra parte, vai ser o recorrido. Então, recorrente é aquele que levará até o judiciário as suas razões recursais, motivos pelos quais os julgadores devem dar provimento ao seu recurso. Então, você teve uma sentença, a parte perdeu, vamos supor, você é empregado, perdeu, aí você vai interpor um R.O., um recurso ordinário, tá ok? Em regra geral. Esse recurso ordinário, nós vamos ver lá em recurso espécie, Ele, aqui, você terá que expor as suas razões recursais. O que seria isso, professor? Os seus motivos. Por que aquela sentença tem que ser vista? Por que aquela sentença que nós dissemos tem que ser reformada? Contra aquele a que se recorre é o recorrido, que poderá apresentar as suas contra-razões, tá bom? Ao recurso interposto, isso aqui quer dizer o quê? Não, uma sentença tem que prosperar, merece, não merece ser reformada, ela está perfeita, o recorrido vai expor as suas contra-razões, tá ok? Para aquela sentença ser mantida, para o recurso não ser conhecido. A dialética processual funciona da seguinte forma. Sentença. Depois da sentença, o que ocorre? A publicação da sentença, prazo para recurso, a parte pode interpor recurso ordinário e apresentar as suas razões. Depois é dado o prazo para o recorrido, apresentar, ele vai ver o recurso ordinário, as razões do recorrente, e depois ele vai aí interpor as suas contra-razões. E aí, depois das contra-razões interpostas no processo, aí sim o processo sobe e vai para outra instância. Regra geral essa. Tá legal? Princípios do recurso no processo do trabalho. Isso aqui, tema que cai bastante em prova. Princípio do duplo grau de jurisdição. Consiste na possibilidade de reexame das decisões através de recurso por órgão hierarquicamente superior, caso haja recurso previsto na legislação. Aqui tem uma pegadinha muito comum, e agora fazendo parênteses até lá com o direito constitucional, o princípio do duplo grau, sai, grau de jurisdição, ele não é obrigatório. Presta atenção. Possibilidade de reexame das decisões através de recurso por órgão hierarquicamente superior, caso haja recurso previsto. Se não houver recurso previsto, não é obrigatório você submeter aquela sentença ao reexame na instância superior, ao duplo grau de jurisdição. Então, o duplo grau de jurisdição está atrelado à condição de ter previsão naquele recurso na legislação. A Constituição não assegura o duplo grau, mas apenas garante aos litigantes o contraditório e a ampla defesa. Fique de olho nisso. Olha, eu vivo nisso aí. Princípio da taxatividade. Uma coisa que é o quê? Taxa ativa. Ou seja, a lei elenca de forma taxativa os recursos cabíveis, não cabendo àqueles não contemplados pela lei. Então, você só tem aquelas hipóteses de recurso no processo do trabalho. Não vai existir outra. Você não vai dar nome a outro recurso, não pode você criar, inventar um tipo de recurso. Por quê? Taxa ativa. Os recursos são aqueles estritamente previstos na CLT. Princípio da singularidade ou da unirrecorribilidade. Para cada decisão, um tipo de recurso. Não se permite a interposição de vários recursos simultaneamente, mas sim sucessivamente. Então, por exemplo, você tem aqui uma sentença. Contra essa sentença aqui, tem de haver um recurso por vez. É um recurso por vez. Você não pode aqui, sentença, publicou, entra com o embargo de declaração, depois entra com o recurso ordinário e assim vai embora. Não, não pode. Primeiro, você pode escolher o embargo de declaração. Aí, depois de julgado esse embargo de declaração, você pode interpor o recurso ordinário. Legal? Então, não se permite, dessa decisão aqui, dessa sentença, cabe apenas um recurso por vez. Primeiro, você vai lá. A sentença, vamos supor que ela seja contraditória, omissa ou que ela seja obscura. Aí, você, opa, primeiro, então, eu vou pôr o embargo de declaração. Você vai lá, embargo de declaração. Julgado os embargos, você continua perdendo. E aí, sim, você interpõe recurso ordinário. O que você não pode fazer é entrar com esses dois recursos na mesma oportunidade, uma mesma vez. Não pode. Tá? Esse é o princípio da singularidade ou da unirrecorribilidade. Gente, se vocês, ah, professor, é tanto nome, processo do trabalho, professor, é muito nome, eu tenho muita dificuldade de gravar. Então, tenta pegar aqui a palavra unirrecorribilidade. Unir vem de quê? De unidade, de um só, tá? Recorrível. Pô, o que é recorrível? A gente está falando normalmente de uma decisão. Pô, então, é uma decisão só que é recorrível. Ah, tá, singularidade. Pô, uma coisa singular é uma só. Tá ok? Ou seja, naquela decisão cabe apenas o quê? Um tipo de recurso. Beleza, gente? Eles podem ser sucessivos, nunca simultâneos. Vamos seguir. O princípio da fungibilidade. Esse princípio consagra que o juiz receba recurso incorreto como se fosse o correto. Todavia, por aí, vou parar aqui. Esse princípio da fungibilidade vai dizer o seguinte. Você era pra entrar com um tipo de recurso e depois entra com outro. A justiça pode conhecer esse outro errado que você entrou? Depende. São essas exceções aqui. Se o erro não for grosseiro, até poderá. Por exemplo, você ao invés de interpor um recurso ordinário, faz um agravo de petição. Você ao invés de um agravo de petição, faz um recurso ordinário. Você ao invés de um recurso ordinário, faz um embargo de um TST. Se houver discrepância, tá? Eu sei que eu tô falando aqui muito o nome de recurso, vocês devem estar um pouco perdidos. Mas depois que vocês assistirem a aula de recursos em espécie, isso vai melhorar. E recomendo que você volte a assistir essa, que é um tema bastante importante. Legal? Então, o que que acontece? Se o erro não for grosseiro, bizarro, medonho, aí o juiz pode até conhecer. Se houver uma dúvida realmente plausível quanto a qual recurso você usar, poxa, o embargo de execução, embargo de terceiro, qual que eu uso aqui, embargo de execução, agravo de petição, não sei, uma dúvida. O juiz pode até conhecer pelo princípio da fungibilidade. Porém, esse princípio ele não vai reconhecer nessas hipóteses aqui, ó. Então, ele só vai, esse recurso, né, o princípio da fungibilidade só será possível desde que haja dúvida plausível sobre o recurso cabível, não sendo o caso de erro grosseiro, conforme eu acabei de falar. Exemplo, sentença proferida em primeira instância e a reclamada, pretendo recorrer, interpõe agravo de petição ao invés de recurso ordinário. Foi até o exemplo que eu dei aqui. É um erro absurdo. Então, aí não pode, aí o recorrente alegar, poxa, excelência, princípio da fungibilidade. Pra que seja fungível, pensa o seguinte, isso aqui, pra que a coisa seja fungível, ela deve ser pelo menos compatível, ela deve ser próxima. Haver uma dúvida plausível sobre qual você usar. Não um RO e um agravo de petição, que são coisas completamente diferentes, tá? E que haja compatibilidade técnica entre os dois recursos. Por exemplo, se os prazos forem diferentes, o recurso só será admitido se interposto no prazo menor, tá? Você tem pra um recurso oito dias, pra outro dez. Aí esse e o outro que você entrou, ah, eu achei que era esse aqui, né? Aí eu entrei no nono dia. Pô, mas o prazo do outro era até o oitavo. Aí você entrou no nono, perdeu o recurso por intempestividade, tá? O princípio da não reformatil impégios, da não reforma da decisão, impégios, em prejuízo, tá? De quem recorre. O recurso não pode gerar a reforma da decisão impugnada, de modo a agravar a situação jurídica do recorrente. Salvo se houver recurso da outra parte. Beleza? Ou seja, vamos supor, vamos simplificar, você ingressou com uma ação, pedindo uma reparação por dano moral, tá? E o juízo de primeira instância condenou em dez mil. Aí você recorre desse valor. Você não concorda, acha que foi um absurdo essa sentença, tem que ser muito mais. Mas, lá na segunda instância, os embargadores chegam e falam, quer saber, foi muito. E botam cinco mil. Pode fazer isso? Não. Por quê? O princípio da não reformatil impégios. Você recorreu. Então, ou você fica com aquele recurso não reconhecido, é negado provimento, e você fica com aquele valor dos dez mil, tá? Ou é majorado. Não pode ser reformado, se você recorreu. Legal? Agora, se a outra parte que recorreu e a decisão é reformada, aí tudo bem. Mas esse princípio é o seguinte. Não pode você recorrer, você, ó, dez mil é muito pouco, eu quero mais. Aí você recorre. Aí o juiz vai lá e, pum, te dá cinco mil. Não, não pode. Aí ele vai estar reformando a sentença em prejuízo do recorrente, o que não pode. Agora, se o recurso vier da outra parte, aí tudo bem, a sentença pode ser reformada. Legal? Princípio da voluntariedade. O órgão julgador não poderá conhecer da matéria não suscitada no recurso, salva de ordem pública, por exemplo, prescrição, sobre as quais, enquanto não houver o trânsito julgado, não se opera a preclusão. Ou seja, o órgão julgador, segundo instância, em regra geral, pode ser o TST, enfim, tá? Mas o órgão que vai reexaminar aquele recurso não pode conhecer de outra matéria que não esteja naquele recurso. Tá legal? A não ser as normas de ordem pública, como, por exemplo, a prescrição. Uma nulidade absoluta, uma incompetência material, tá? São normas de ordem pública. Por exemplo, você teve sentença, só que aí chega lá na segunda instância, no TRT, os desembargadores olham e, ué, essa matéria aqui, isso aqui é a justiça federal. Incompetência o quê? Absoluta. Aí eles podem conhecer de ofício e, aí, reformar, tá? E aí o processo, na fase onde ele estiver, vai ser remetido lá para, vai ser extinto e vai ser remetido depois lá para a justiça federal, tá? Então fica de olho nisso aí. Efeitos dos recursos. Efeito devolutivo. Esse nome já está te indicando alguma coisa. De devolução. Então você vai devolver aquela matéria para a precessão do órgão, vai reexaminá-la, tá? No processo de trabalho, os recursos são adotados de efeito devolutivo. Permitido, então, o início da execução provisória até a penhora. Tudo a ver com o PJE não haverá a formação da carta de sentença e, tampouco, a formação de autos suplementares. Para aqui que eu vou clarear a sua mente. Então é o seguinte, você vai devolver toda aquela matéria, aquela sentença, você entrou com R.O., recurso ordinário, toda aquela sentença vai ser devolvida para o tribunal, tá legal? Se você recorreu de uma maneira geral dela. Porque você pode recorrer também apenas o quê? De uma parte da sentença. Você pode recorrer só uma parte dela. Mas vamos supor que você recorreu, ela toda não se conformou com a decisão e recorreu de tudo. Então, você devolve toda a matéria para o órgão e vai reexaminar. Agora, esse é o efeito devolutivo. Porém, no processo de trabalho, nós não temos o efeito suspensivo. Suspensivo vem de suspensão. Ou seja, como em regra geral, lá no processo civil. Tem a sentença, aí depois da sentença entra com um recurso. Esse recurso, quando interpõe lá no processo civil, normalmente ele pode ter o efeito suspensivo. Ele vai suspender a eficácia daquela sentença enquanto o recurso, o processo, é remetido à instância superior. No processo do trabalho, não. Mesmo que você vai lá, recorreu, vão jogar o recurso lá em segunda instância, mas aqui na primeira, o processo vai estar correndo até a penhora. Você pode praticar os atos de execução até a penhora. Tá? É isso o que está escrito aqui. Beleza? Então, importantíssimo. Em regra geral, não, o direito no processo do trabalho, ele não é dotado de efeito suspensivo. Olha lá. Os recursos trabalhistas não têm o condão de suspender os efeitos da sentença. Lembrando que a Lei 7701, artigo 9, e não é o Léo, não. É a Lei 10.192, artigo 14, permite que o presidente do TST conceda efeito suspensivo ao recurso ordinário e interposto em face de sentença normativa prolatada pelo TRT pelo prazo improrrogável de 120 dias contados da publicação, salvo se o recurso for julgado antes do término do prazo. Ou seja, é uma hipótese aqui apenas. Tá? Então, você tem lá dissídio coletivo, sentença normativa. Então, esse recurso ordinário, tá? Que você sabe, nós já estudamos isso. Você tem vara do trabalho, tribunal regional do trabalho e TST. Dissídio coletivo é o quê? Sede de competência originária dos TRTs. E aí vai proferir uma o quê? Sentença normativa. Essa sentença normativa aqui, aí vem a outra parte, pô, vai interpor um recurso. Esse recurso aqui, como é competência originária, vai ser o recurso ordinário para o recurso subir para o TST. Tá? Você interpõe aqui e o processo, o recurso vai para o TST. É esta hipótese a que vai permitir o efeito suspensivo em caso de sentença normativa, se isso aqui for feito no prazo de 120 dias. Legal? Agora, aí sim você tem efeito suspensivo. Do contrário, não. Efeito translativo. Permite-se à autoridade julgadora do recurso conhecer de questões não ventiladas no recurso ou nas contrarrazões, sem que isso consista em um julgamento ultra ou extrapetita, como, por exemplo, nas hipóteses do 485, parágrafo 3º, da... Aqui, é CPC, não é CLT, não. Com certeza, é CPC. Combinado com o artigo 337, parágrafo 5º do CPC. Também não é parágrafo 54, não. Parágrafo 5º do CPC. Que elenco as matérias conhecidas de ofício pelo magistrado. Então, se essas matérias ele pode conhecer de ofício, aí ele é permitido a ele, sim, examiná-las. Tá? Efeito substitutivo. Como o próprio nome diz, você teve lá uma sentença, recorreu dela toda, e ela foi reformada para a sua imensa alegria. Então, essa sentença reformada, lá em acórdão, proferido pelos TRTs, vai o quê? Substituir a sentença. Esse é o efeito substitutivo. Vamos lá. O julgamento proferido pelo tribunal substitui a sentença ou a decisão recorrida no que tiver sido objeto do recurso. Vamos supor que você só recorreu de um tópico. Você pediu 10. Todo pagamento das verbas, hora extra, décimo terceiro, fundo e por aí vai. E dano moral. Mas você só resolveu recorrer do dano moral. Aí, recorreu do dano moral, foi lá para o TRT, TRT realmente falou assim, é, prejuízo de primeira instância condenou muito baixo. Vou aqui aumentar de 10 para 50 mil. Beleza. Esse ponto específico vai o quê? Substituir a sentença. Legal? É o efeito substitutivo. Efeito extensivo. Extensivo vem de extensão. Então, o recurso ter posto por um, se você tiver lites com sorte passivos, né, por exemplo, as reclamadas, vamos supor que elas perderam, você tem quatro pessoas no polo passivo. Quatro partes no polo passivo. E aí, só uma apresenta recurso. Esse recurso apresentado por uma das partes, esse efeito é extensivo aos demais. O recurso apresentado por um, a todos aproveita. Legal? Legal? É aquele que é aplicado em caso de jurídico consórcio unitário, em que a decisão tenha de ser uniforme para todos os jurídicos com sorte. O recurso ter posto por um, a todos aproveita, todavia, se os interesses dos lites com sorte forem opostos, o recurso ter posto por um não aproveitará os demais. Por exemplo, vamos supor que dentro daquelas quatro partes, todas foram condenadas de uma maneira solidária. E aí, apenas um recorreu, pedindo a sua exclusão da lite. Olha só como os interesses são contrapostos. Não está recorrendo apenas para que a sentença seja reformada, etc. Não. Ela está querendo recorrer para sair do processo. Aí, não vai aproveitar esse recurso a todos. Não irá aproveitar. Porque os interesses serão o quê? Opostos. Está legal? Efeito regressivo. consiste na possibilidade de retratação ou reconsideração pela mesma autoridade prolatora da decisão. No processo do trabalho, esse princípio ocorre no agravo de instrumento e no agravo regimental, podendo a autoridade julgadora, em função dos princípios da economia processual celeridade, reconsiderar a decisão objeto do agravo. ou seja, o juiz nega segmento. Você já sabe o processo do trabalho, ações, recursos onde são negados segmentos, caberão o quê? Agravo de instrumento. Lembre-se sempre disso, hein? Porque a questão quando vem em prova, fulano interpôs o recurso tal que não foi conhecido, ou seja, foi negado segmento. Qual recurso ele poderá utilizar? Agravo de instrumento. Lembre-se sempre disso, tá? Então, negou, interpôs o recurso ordinário e foi negado aí segmento. Aí, a outra parte vai e ingressa com agravo de instrumento. O próprio juiz pode olhar e falar assim, é verdade, faz sentido aqui, eu não observei essa tempestividade, você interpôs aqui no prazo correto e reconsidera o ato. Nesse recurso o efeito regressivo, o próprio prolator da decisão se retrata como o próprio nome já diz, tá? Regressivo, tá? Ele vem a possibilidade de retratação ou reconsideração. Ele mesmo vai se retratar ou reconsiderar aquele ato dele. Legal? Pressupostos de admissibilidade, eu vou começar com vocês na próxima aula, que são os pressupostos, no próximo bloco, são os pressupostos extrínsecos e intrínsecos para que o recurso seja conhecido. Tá legal? Então vejo vocês no próximo bloco. Um abraço! Tchau! 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 Tchau!